É Então pessoal, estamos aí de volta Estamos aí de volta pessoal Agora para a transmissão Do Sport Kart Vamos para a exposição do Sport Kart O pessoal já vem ali Aquecendo seus motores Os kart já posso ouvi-los Eles vindo aí já já Para a qualificação Pessoal, vou filmando aqui O pessoal vai entrando Acabaram de entrar, vai começar a qualificação Nós vamos passar aí para vocês Todas as informações da Qualy Ainda estou esperando aqui o manifesto dos pilotos Mas vamos aí Para a qualificação Estamos aí de novo ao vivo aqui Na Na BM Live Não se esqueçam aí de Se inscrever no canal Curtir o vídeo aí no Youtube E já vamos começando aí novamente Com mais um campeonato aqui No domingo logo cedo No cartódromo internacional De Betim Copa aí Chega o manifesto dos pilotos aqui para mim Vai vir a galera aí O Sport Kart Um grupo da Do grupo L por 1 Kart Do Lucas Prats Então estamos aí Qualificação Já pegando as informações O traçado aí da Sport Kart É a mesma da Mesmo da Copa Minas É o traçado 5 Para quem conhece aqui de Betim O traçado 5 é aquele Que você está fazendo o traçado normal Aí você não vai para a Rodomec Você vira no cimento E vai até A saída do cotovelo ali Vira no cimento Depois sobe de novo E já vem para a reta principal Até então ali A polha está com o carro Do número 49 Eu vou pegar as informações Aqui para a gente agora Até então estão na casa ali Do 48.7 Mas ainda estão aquecendo pneus Aquecendo motores Então a tendência é esse tempo Abaixar cada vez mais Enquanto estamos tendo aqui Sport Kart Estamos tendo Fórmula 1 também E informações aí O que aconteceu com o Bottas? Bottas caiu Para a 4 locações Bottas largou mal aí Vestapen que estava para a pole Ficou na primeira posição Segunda colocação É para a terceira Leclerc Quarta por Bottas E assim foi dada A largada do GP da Fórmula 1 Enquanto estamos aqui No Sport Kart Sport Kart aí Do grupo LP1 Lá do Lucas Prates O Lucas que está na pista E no Sport Kart Vindo aí Para competir hoje Grande Lucas Prates aí Organizador de campeonatos Tem uma série de campeonatos aí Do grupo LP1 Campeonatos muito bem organizados De alta qualidade E estamos aqui Tendo a oportunidade De transmitir Um dos campeonatos aí Do grupo LP1 E bem-vindo isso para o outro Até então A pole position Está com o Rogério P1 Rogério P1 Que até então Virou ali 47.6 E vamos aí esperando As atualizações Que vem-vindo a galera aí Estamos aí Todo o circuito aqui Do Cartódromo Internacional De Betim Temos aí Aqui é onde Será dada a largada E vem-vindo o pessoal Todo passando aí No Cartódromo Internacional De Betim Situado aqui na Cidade de Betim Região metropolitana De Belo Horizonte E bem-vindo aí Rodrigo Roteia Pegou a pole position ali Rodrigo Roteia Está então com a pole position Virou ali na casa Do 47.0 Segunda posição Está com o Lucas Prates O Lucas aí Organizador do campeonato Está bem-vindo Com a segunda colocação 47.2 Fez o Lucas aí Uma ótima volta Terceira colocação Para o Guilherme Amorim Quarta colocação Ainda não tem aqui O manifesto De qual o piloto é Está com a 32.51 Já já Vamos ver Com essa informação Quinta colocação Para o Matheus Amorim Sexta colocação Leandro E vamos indo Com as atualizações Que o Rogério Ferrum Pegou a pole position De novo Primeiro piloto A virar na casa Do 46 Virou 46.9 Vamos vendo aí A fala continua rolando A tendência Os tempos irem abaixando Cada vez mais E vem vindo aí O kart número 18 Rodrigo Roteia Pegou a pole position De novo Virou 46.94 Superou aí O O Rogério Ferrum Por muito pouco O Rogério Ferrum Virou 46.9 E meia Muito próximo Ali o 2 Dois décimos De segundo Dois centésimos Perdão De segundo E vem vindo aí E vem vindo aí a galera Vamos fazendo as atualizações O Rodrigo Roteia Continua na pole position Ele que é o kart número 18 Melhorou a sua volta agora Foi pra casa de 46.5 A segunda posição agora Tá com o Lucas Pratos O Lucas vindo aí Andando muito O organizador do campeonato Esse kart número 33 Virou aí 46.734 E vai ter bandeirada Quadriculada aí Pra qualificação Os coos estão indo aí Pra sua última volta E vamos ver quem fica na pole E vamos ver O pessoal vem vindo aí Pra sua última chance De fazer A volta voadora A volta que vai dar A sua posição de largada E vamos ver Até então Pole position O Rodrigo Rodense Com a posição do Lucas Pratos Terceira posição O Rodrigo F1 E a galera vai tomar Na bandeirada E a torcida Tá toda aí Aqui no cartão Do Internacional de Betim É a bandeira quadriculada E vamos começar Aqui a confirmar As posições dos pilotos Esperando ali As voltas não estão Ficaram ali A mesma volta Do pole position Vamos esperar Aqui a atualização Pra confirmar Os resultados Então fica aí Tá confirmado Pole position Para Rodrigo Roteia 46.574 Feito a pole position Rodrigo Roteia Segunda posição Lucas Pratos 46.734 A terceira posição Por Rogério Ferrum Quarta posição Por Guilherme Amorim Quinta posição Para o Leandro E a décima segunda E a décima segunda Também estamos Sem as informações Aqui Décima terceira Wilson Carlos Décima quarta Fábio José Décima quinta É... Tem muito... Eu vou pedir essas informações Aqui pessoal É porque ainda estão tendo Trocas de cartes Então ainda tem que atualizar Os nomes aqui Já já aparecem os nomes Aí pra gente É... É... Décima sexta Colocação Ricardo Tenório Décima sexta Colocação Também trocou de cartas Décima oitava Colocação Tiago Camilo Décima nona Colocação Marcel Augusto Décima Colocação Antônio Oliveira É... É... Vigésima primeira Colocação Évora Medonça Vigésima segunda Fabiana Oliveira Vigésima terceira Bruno Lourenço Vigésima quarta Henrique Kitz Vigésima quinta Wilner Eduardo E Vigésima sexta Também foi trocar o kart Porque estão tendo Trocas de kart Aqui pessoal Aí... Começam a aparecer Algumas informações Aqui sem o nome Mas então é isso aí Pode posicionar Rodrigo Roteia Tá ali Na... Na parte É... Olhando pra frente Na parte direita Ali é a Primeira posição O Lucas tá ali Na segunda colocação Com o seu capacete Ali da Red Bull Macacão verde Terceira colocação Ali ficou com O Rogério Ferrum Tá ali com o seu Macacão amarelo Capacete preto A quarta colocação Ali com o Guilherme Amorim Tá aqui com o seu Capacete preto Macacão preto Com detalhes amarelos Ali E o grid vai se arrumando Chegou a informação Chegam informações aqui pra mim Pra passar pra vocês O Rogério Ferrum Que tá ali com O... É... Macacão amarelo Capacete preto ali Na terceira colocação Ele é o atual campeão Dessa categoria Ele é o atual campeão Aí Vem aí Defendendo o seu título Vamos que vamos Tá largado E aí Tá o grid se formando O pessoal ali Esperando as informações Do... Dos fiscais de prova Pra colocarem eles Nas suas devidas posições De largada Já já teremos largada Aí No SportCart SportCart Campeonato organizado Aí pelo grupo LP1 Que é o grupo Aí Do Lucas Prats Lucas Prats Que está competindo Aí Tá ali na segunda colocação Ele ali Com seu macacão Com detalhes verdes Ali Capacete da Red Bull Ele vem aí Competindo E competindo muito Ali Logo na frente O Lucas Vem aí Pra disputar A vitória da prova A vitória da prova É isso aí pessoal Ouçam os motores Ouçam os motores O pessoal Tá Preparando aí Tá na ansiedade Ali pra largar O que é que for? É isso aí pessoal O que é que for? 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 E toma aí a atualização ali do grande prêmio da Fórmula 1 no Real, o Best-Up continua na frente, o Bottas quebrou o bico ali na traseira do Hamilton, e tem que fazer pit stop aí, então prejuízo o Bottas que estava na segunda colocação. O Demoro falando aí, hoje às 15h para as 1h, todos atentos ao show da vitória do Léo, isso aí, fiquem aí acompanhando a BM Live, teremos transmissão aí, logo após aqui o Sportcast, teremos Mastercard, e depois teremos também o D-Cart, então fiquem de olho aí, toda manhã, toda essa manhã aqui, você pode acompanhar aqui no canal da BM Live, diversas transmissões aí de campeonatos, e vocês podem aí clicar embaixo do vídeo, e vocês vão encontrar aí escrito BM Live, vocês clicam aí no BM Live, lá é o canal, quando tiver uma transmissão ao vivo, vai aparecer lá para você, e você pode ficar por dentro aí, das transmissões da BM Live, entrando ali no canal, não esquece aí de deixar um joinha aí no vídeo, você dá um like aí embaixo no vídeo no YouTube, não esquece também de se inscrever no canal, vai ficar por dentro aí, de todas as coisas da BM Live, dessas transmissões aqui de campeonatos de kart. O grid vai se arrumando, os últimos dois pilotos ali do grid vão, eles vão colocando, temos 26 pilotos na pista, um grid cheíssimo aí no Sportcast. aberto aí com um belo, um nível altíssimo, e temos aí o painel, acompanha ali no painel, porque quando o painel começar a apagar as luzes, quando as todas estiverem apagadas, vai acender a luz verde, e vai estar autorizada a largada, o pé lá embaixo, no acelerador e vão os pilotos, então vamos ficar aí na expectativa. Já já temos o sinal de ok lá no final do grid, e teremos aí a largada aqui no kart todo, no Internacional de Betim, esporte, campeonato aí, Sportcast, campeonato do grupo LP1. E o Juninho já saiu da pista, vai estar autorizado a largada, vão começar a apagar as luzes, começam a apagar as luzes, largada, autorizada, vão os pilotos, ficou, Lucas, largou mal, mas já puxou pra dentro defendendo, Rodrigo Roteia dispara na liderança, e voltou ali, depois da curva 1. Foi o Rodrigo Roteia, disparou, o Lucas caiu ali pra terceira posição, não teve uma boa largada, ficou ali pra trás, e nós vamos confirmando aí as posições de cada um, disparou, disparou ali o Rodrigo Roteia, na cola dele, tá ali o Rogério Ferrum. Ferrum veio na cola dele, ganhou ali a posição do Lucas, ganhou a segunda posição, não, o Lucas caiu ali pra terceira, ah, perdão, informação errada, não, o Ferrum tá na quarta colocação. Correção aqui na informação, o Ferrum tá na quarta, segunda colocação, já teremos aqui a informação, assim que passar os pilotos aí. São os dois Roteia. Vem atualizando aqui as informações, o Lucas tem uma ultrapassagem ali do Rogério Ferrum, caiu ali pra quarta colocação, o Rogério vem aí pra terceira, vem escalando o muro, vem escalando o grid. Vamos ver aí as informações, Rodrigo Roteia na primeira colocação, segunda colocação pro Guilherme Amorim, Roteia também, pai e filho, tô aí, primeira e segunda colocação, quarta colocação, a terceira colocação tá ali com o Rogério Ferrum, a quarta colocação está com o Lucas Prates, e lá vão os pilotos, vamos vendo. Vem aí os dois Roteias na liderança, eles vêm acelerando tudo, vem ali atrás o Rogério Ferrum e o Lucas. Aqui não entra o Pelotão, o pessoal vai conversando ali, tá tendo briga ali pela quinta colocação, vamos vendo a saída da reta, e tem gente no lado do Cimento, perdeu várias posições daquele kart ali, já confirmaremos quem foi, tá na briga ali, ele ficou por fora, é complicado, quando sai ali das curvas dos S do Cimento e fica por fora, e tem gente no pneu, foi lá no pneu, bateu, vem voltando ali pra pista, prejuízo aí pro kart de número, vamos ver o kart de número 14, kart de número 14, teve alguns plotes ali, foi ali um pouco no pneu, é o Calbi Oliveira. E vem os dois Roteias cortando no retão aí, vem os dois disparando e andando junto, ninguém atacando ninguém, e vem eles, e vem vindo o Rogério Ferrum com o Lucas na cola dele. A quinta colocação é o kart de número 49, que é o Luiz Guilherme. A sexta colocação é o Danilo Durand, sétima colocação é o Leandro Blanck, oitava colocação é o Jean-Carlo Vieira, a nona colocação é o Matheus Amorim, a décima colocação é o Oliveiros Netinho, décima primeira colocação, kart de número 19, estamos sem informação aqui, só um momento, não temos o manifesto aqui do kart de 19. Mas vem vindo e continua ali os dois Roteias andando junto, andando forte e disparando ali, e vem o Lucas agora pro ataque em cima do Rogério Ferrum, não atacou, na reta recolheu, vem fazendo ali a curva 2. Lucas e o Rogério vem andando junto ali, o Rogério atual campeão aí do Sport Kart, o Lucas vem pra atacar ele, vem pra colocar ali na meiota, colocou o Lucas ali, teve o toque com o Rogério, mas fez a ultrapassagem, fez a ultrapassagem e devolveu, devolveu, achou a manobra ali demais, acabou devolvendo ali a posição pro Rogério, uma bela manobra de, bela manobra ali de fair play. E os dois Roteias disparam, disparam na liderança, com essa briga ali entre o Lucas e o Rogério Ferrum. E vem vindo aí, vem vindo aí todo o Pelotão, vem vindo a galera aí do Sport Kart. E vem o pessoal aí fazendo a curva do miolo, vem indo ali o traçado número 5, que seria de, que é o traçado ali, que você faz aquela curva de peixe, e não vai até Rodomec, você vira ali no cimento, pra quem conhece ali, na costa de vetim, você vira ali no cimento, depois sobe ali direto na, na reta do cotovelo, o cotovelo se fosse fazer a, o traçado normal, e vem aqui direto pra reta principal. E vem vindo ali o pessoal, o Lucas continua andando colado, colado ali no Rogério Ferrum, e o Vicente colocado, vem chegando neles, que é o Júnior Cedro e o Danilo Durões, eles vêm aproximando bastante ali. E o segundo pelotão que vem aí, é o que vão passar aí agora, esse pelotão ali liderado pelo Rogério Ferrum, depois Lucas Prats, Júnior Cedro, Danilo Durões, essa é a briga pela, pela terceira posição aí, no Sport Card. E o Rodrigo Roteia, deu uma disparada ali, do Guilherme no Roteia. E o terceiro pelotão ali, também é uma briga feinha, feinha. Vindo aí a galera toda, se aproximando. O pessoal ali sendo mais conservador, vindo aí andando um atrás do outro, tentando aí ganhar tempo andando juntos. E olha aí como vem o segundo pelotão aí, essa é a briga pela terceira posição, agora vem passando aí, eles vão indo ali, agora vão ir para a curva do Cimento. O Lucas tomou a ultrapassagem ali, foi para a quinta posição, fez a ultrapassagem para o Lucas, o Júnior Cedro. Chegaram informações aqui para mim, o cartil número 49, que estava no manifesto como Luiz Guilherme, na verdade é o Júnior Cedro. O Júnior Cedro, quem fez uma ultrapassagem ali, agora está aí na quarta posição. E continua aí a briga pela terceira posição. O Júnior Cedro agora na cola do Rogério Ferrum. E agora vem todo o pessoal aí no grito. E bem-vindo aí o Júnior Cedro para cima do Rogério Ferrum, mas na reta saiu melhor o Ferrum, mas o Ferrum está por fora, vamos ver se o Júnior vai mergulhar. O Ferrum fez por fora ali a curva, e manter em sua posição. A curva número um ali, que não é uma curva, que é fácil você bater a curva por fora e ficar tranquilo. E alguém rodou lá na frente, lá no cimento, vem recuperando o seu cart, e vem vindo os líderes da prova ali neles. Vem chegando ali, vão ter retardatários ali na frente o Rogério, o Rodrigo Roteia, perdão, o Rodrigo Roteia vai, já está chegando aí em alguns retardatários. E bem-vindo na reta aí, essa aí que está passando agora, é a briga pela terceira posição, liderada ali pelo Rogério Ferrum. O Ferrum vai na curva ali, ninguém atacou ninguém. Mas olha só, o Rogério Ferrum deu meada, deu uma bobeada, foi lá fora, retomou a ultrapassagem ali do Júnior Senda, e vem o Lucas também querendo ultrapassar, o Lucas colocou por dentro, preferência do Lucas, agora a preferência vai ser do Rogério Ferrum, essa é a briga pela quarta posição, e ficou ali na preferência do Rogério Ferrum, fez a ultrapassagem para cima do Lucas, e ali atrás eles vêm o Danilo Durães, querendo também a posição, e passou, fez a ultrapassagem ali o Danilo Durães, assumiu a quinta posição. Bela briga aí, desses, desses quatro pilotos aí, briga pela terceira colocação aí. E olha só, vem vindo, pondo por dentro ali, o Júnior Senda, o Danilo Durães, e olha só, olha como briga, olha como disputa. Esse aqui é o SportCart, SportCart, campeonato organizado pelo grupo LP1, um grupo LP1 aí coordenado, gerenciado, pelo Lucas Pratos, Lucas que está aí na pista. E os líderes da prova, vão vir aí agora para cima. Então, olha só como lidera, como está andando o Rodrigo Roteiro. E olha só como lidera o Rodrigo Roteiro, olha como está tranquilo lá na frente, conseguiu distanciar bastante ali do Guilherme, está andando muito aí o Rodrigo Roteiro, andando ali sem vato, andando sozinho, andando sem ninguém por lá atrás, e está muito distanciado ali na frente, andando muito mesmo. e bem-vindo, olha a briga ali do Rogério Ferrum do Lucas, ele está brigando com um retardo a talho ali no caminho dos dois, os dois fizeram outra passagem para cima do retardo a talho, só que o Rogério Ferrum ficou na frente ali do Lucas, e agora ele vem aí para a reta principal. E bem-vindo aí, o Carlos 49, o Júnior César, está ali na terceira colocação, quarta para o Daniel Durões, quinta para o Rogério Ferrum, sexta para o Lucas Prats. Vou fazer aqui uma atualização, agora duas posições, está aí, primeira colocação, Rodrigo Roteiro, segunda colocação, Guilherme Roteiro, terceira colocação, Júlio César, quarta colocação, Daniel Durões, quinta colocação, Rogério Ferrum, sexta colocação, Lucas Prats, sétima colocação, Matheus Amorim, oitava colocação, Leandro Gueck, nona colocação, Jean-Carlo, Jean-Carlo Vieira, décima colocação, Oliveiros Netinho, décima colocação, Didi Souda, décima colocação, Wilson Carlos, décima terceira colocação, Fábio José, décima quinta colocação, André Luiz, décima quinta colocação, Calvi Oliveira, décima sexta colocação, Wesley Mendoza, décima sétima colocação, Thiago Camilo, décima oitava colocação, Daniel Rego, décima nona colocação, Henrique Kits, décima colocação, Antônio Oliveira, décima primeira colocação, Bruno Louriço, décima segunda, Paulo Xavier, décima terceira, Ricardo Tenório, décima quarta, Fabiano Oliveira, décima quinta, Luiz Oliveira, décima sexta, Marcelo Augusto Brito, Madureira, e aí eu vou pedir uma, vou falar aqui agora com Pedro Mancini, Pedro Mancini, comenta aí o que você está achando da corrida, olha então, uma corrida muito bem desquivada, os dois até liderando a corrida com fome, mas observando a corrida, o terceiro e o quarto agora estão andando juntos, e se os dois se ajudarem, por um no vácuo do outro, na referência do outro, pode chegar a possibilidade de chegar no Rafael Filho. E é isso aí, tá Pedro Mancini aqui nos comentários, corrida muito boa aí, do pessoal. e vem ali a disputa, pela terceira colocação, pela terceira colocação, vem aí agora, o Danilo Durante chegando ali, no retardatário, e vem ultrapassa o retardatário ali, e vem aí, Banilo Durante, vai tomar um ataque ali do Júnior Cedra, vamos ver ali na saída da 1, quem é que sai na frente, eles vêm que vêm que disputam, e o Lucas do André F1 na cola deles, o Danilo Durante está ali. O Júnior Cedra conseguiu outra passagem, para cima do Danilo Durante, ele vem agora liderando ali a terceira posição, bandeira amarela, lá no cimento, onde vocês estão vendo agora, lá na curva do cimento, acidente forte ali nos pneus, levaram os pneus todos ali, e agora vem vindo a galera aí, da briga pela terceira colocação. Até o acidente ali, foi algum toque entre dois cartes, vamos aguardar aí, punição para o carto número 26. Carte número 26, vamos confirmar aqui o piloto, e vem aí os pilotos para a briga pela terceira colocação, o Danilo Durante vem colado, colado no Júnior Cedra, mas não está atacando, o Júnior Cedra está na terceira colocação, o Danilo Durante na quarta, na quinta colocação, está o Rogério Ferrua, atual campeão do campeonato, na sexta colocação o Lucas, eles todos colados ali, é o grid que você acompanha. O Júnior Cedra vem ali, dá essa curva para a esquerda agora, e vem tomando ali um ataque, do Danilo Durante colocou por dentro, vem os dois, o Júnior Cedra fez um sinal para ele passar, ele não passou, e agora eles vão ali para a curva do cimento, o Rogério Ferrua aproximou bastante deles ali, vem agora, vem agora o pessoal e recebe a bandeira branca, Rodrigo Rotei, líder da banda, já recebeu a bandeira branca, e vem do pessoal já atacando, meu Rogério Ferrua, ele tenta um mergulho, teve um toque, teve acidente, foram embora, teve acidente, foram embora, o painel não deixa ali, possível vocês verem, mas foi embora ali, o Júnior Cedra, teve um toque ali, pesado com o Danilo Durante, foi lá para fora, na curva 1, e bem-vindo o Rodrigo Rotei, para levar a bandeirada, vamos aí acompanhando, ele vem sozinho, tocou muito, então, doido demais, vem o Rodrigo Rotei, bandeira, bandeirada preta e branca, para ele, vence a etapa aqui, no SportCart, na segunda colocação, vem aí Guilherme Rotei, peça na segunda colocação, dominado aí pelos Rotei, do grid, vamos confirmar aqui, agora o resto das condições, vamos aguardando aqui, as condições agora, se atualizarem aqui no painel, por causa do acidente, que tivemos ali, vamos ver, então ficou assim, Rodrigo Rotei, primeira posição, segunda posição, Guilherme Rotei, terceira colocação, Lucas Prats, Lucas aí, o organizador do campeonato, chegou na terceira colocação, quarta colocação, Matheus Amorim, quinta colocação, Leandro Gueck, sexta colocação, Rogério Ferrum, sétima colocação, Júnior Cesar, Júnior Cesar e o Danilo Duranes, que tiveram um contato, Júnior Cesar ficou em sétimo, Danilo em oitavo, nono Wilson Carlos, décimo Oliveira, Oliveira Os Netinhos, décimo primeiro Didi Souza, décima segunda, é, décima segunda, o Pedro Mancini vai passar as informações aqui do resto do grid para você, só um momento, continuando, décimo segundo, Calbi Oliveira, décimo terceiro, André Luiz, décimo quarto, Tiago Camilo, décimo quinto, Henrique, décimo sexto, Daniel Rego, décimo sete, Wesley Mendonça, décimo oitavo, Paulo Xavier, décimo nono, Fábio José, vigésimo, Antônio Oliveira, vigésimo primeiro, Ricardo Tenório, vigésimo segundo, Bruno Lourenço, vigésimo terceiro, Fabiano Oliveira, vigésimo quarto, Luiz Guilherme de Almeida, vigésimo quinto, Giancaro Oliveira, e encerrando, em vigésimo sexto, Marcelo Augusto Brito. Agora, um pequeno intervalo para chamar o vencedor da corrida para uma pequena entrevista, e já voltamos logo mais. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. 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 Tchau.